Olha, falando em aproveitar, o ano letivo já começou em algumas escolas, né? E neste momento, a volta da rotina. É preciso de um preparo por parte da família e também dos alunos. Vamos ver na reportagem do Bora MS. A Elisabeth é esteticista e tem o próprio negócio. No período das férias escolares, faz algumas adaptações na rotina para acompanhar melhor os filhos e ter mais momentos em família. Eu tentei criar uma rotina nova para as férias, porque a rotina de estudo e rotina de férias é totalmente diferente, porque senão eles querem ficar muito nos eletrônicos. Então eu tentei fazer uma rotina para que eles brincassem mais, interagissem mais, brincassem com os brinquedos, tirassem os brinquedos da caixa, porque ele gosta muito de desenhar. E tudo que ele faz, ele influencia a irmã. Então tudo que ele faz, a irmã quer fazer. Nas férias, a rotina do Enzo inclui a leitura do devocional e também os estudos. Primeiro eu acordo, eu tento escovar o dente, né? Depois eu faço o meu devocional. Depois disso eu tento tomar café da manhã e depois eu fico assistindo. Às vezes a gente vai para a minha avó e lá na minha avó assisto, mas quando a minha prima chega, né? Aí eu brinco com ela. O irmão é inspiração para Giovana, de três anos, que este ano já vai para a escola. Olha, eu acho que eu não vou ter muita dificuldade, porque ela gosta muito de imitar o que ele faz. Então ele estudar ela não, ela fica triste, fica brava, porque ela quer ir para a escola, ela quer ter a mochila, ela quer ter o caderno, o material. Então está ansioso para voltar às aulas? Muito. Para a minha mãe não surtar, né? E também porque ir para a escola é a única obrigação das crianças, né? Esta psicopedagoga orienta que o retorno às aulas deve ser tratado como algo divertido. Primeiramente, nunca se referir à escola como uma punição ou um castigo, né? Essa volta às aulas tem que ser algo prazeroso. Então os pais nunca falam, nossa, vai voltar às aulas, que saco, né? Isso é muito ruim. A criança já cresce com esse pensamento na cabeça. Outra coisa importante também é a rotina do sono. A criança vem das férias, né? Está acostumada a dormir tarde. Então acostumem agora, uma semaninha antes de começar as aulas, né? A criança dormir um pouquinho mais cedo, já vai acostumando. Isso ajuda muito também. Entre as principais dificuldades enfrentadas pelos pais, a psicopedagoga pontua o uso de aparelhos eletrônicos e a persistência até consolidar a rotina. As telas é assim, é um problema enorme. Por quê? Porque afeta o desenvolvimento cognitivo da criança, afeta a atenção e a concentração, afeta a aprendizagem, a memória. E para finalizar, a especialista dá uma dica extra. Incentivar o hábito da leitura contribui de forma significativa para o desenvolvimento das crianças. Desde pequeno, desde bebê, comecem a ler com seus filhos, né? Abram livrinhos e mostrem o livro para a criança, virem o livro para a criança, folhem junto com a criança, mostrando as letrinhas e os livrinhos, acompanhando, sabe? É muito importante como a criança desenvolve. É importante, né? Você colocar, fazer parte dessa rotina, porque muda toda a dinâmica, né? Do pai, da mãe, do responsável e da criança que precisa agora voltar a essa rotina de estudos diário, né? Diariamente estar estudando. E também, muito cuidado com o excesso do uso da tecnologia. E também, muito cuidado com o excesso do uso da tecnologia.